Você pode, Lugas Não deixe ele te melt Vá para a armadilha Vá para a armadilha Só para ele sentir Brasileiro Jiu Jitsu Vá para a armadilha Eu não faria muito tempo se você tenta Não, ele está falando Ele está fazendo O m**** sabe como lutar Essa tomada foi legal A tomada foi legal Confira-se no tomada Se você quiser pegar uma arma Eu gostaria de ver Paulo Que a tomada Basta E aqui Basta Teste Estou bem Estou ganhando Você ganhou, você ganhou!